Fala meu povo galerístico, estamos chegando aqui para mais um vídeo. Eu falei para vocês que eu ia... como é que fala? Que eu ia... o que eu ia mesmo? Ah tá, que eu ia indicar... indicar não, né? Eu ia mostrar três vídeos aqui esse mês, que é o mês do meu aniversário. Na semana passada eu mostrei... o que eu mostrei? Eu mostrei o Kenock Down 3 e eu não sei porque ele não está carregando, mas tudo bem. Mas enquanto isso eu vou mostrar alguma coisa aí para não ficar essa tela preta. Enquanto você estiver vendo alguma coisa aí, é porque a tela está preta. Eu não sei porque esse joguinho está com esse embaço. O Kenock Down 3 com gráfico é melhor, não trava. O Need for Speed não trava. O Run Shell não trava. Mas esse joguinho fica com esse embaço. E cadê a bolinha caindo? Ela não está caindo, eu acho que não vai dar certo. Já apareceu direto. Então esse é um dos joguinhos que eu queria mostrar para vocês, certo? Que eu acho que esse joguinho aqui também é viciante. Ih, mas eu já estou grande lá no negócio, não dá para voltar no começo? Eu queria mostrar para vocês desde o zero. Embora que vocês já conhecem, né? Tem até um vídeo que eu vou deixar no card aí em cima. E vocês olhem no cantinho que vai aparecer. Mas depois vocês voltam para ver, viu? Não vê agora não. Ih, está vendo? Travou o negócio. É porque eu falei que ia mostrar. Eu acho que, olha, se eu perder é porque vai travar. Eu não sei porque esse joguinho trava. Esse joguinho, olha, pensa num joguinho carniça e trava desse jeito. Morri. 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 Está vendo? Eu não sei porque que trava. Eu gosto desse jogo, mas esse joguinho, eu vou falar para você. Eu não sei porque que está travando. Olha lá. Até para, não, toca para recomeçar. Vamos recomeçar o jogo da bolinha. Que coisa. Da bolinha que mancha todas as coisas. Morri de novo. Nossa, credo. Ai, que joguinho ceboso. Está me matando toda hora. Ah, tem essa flechinha aqui, essa flechinha aqui. Opa. Peguei? Peguei. Ah, mas eu não sei por que que está travando o DG. Aí faz a gente morrer. Olha lá. Morri de novo. Nossa, que morreção, caramba. Está pior do que jogar Resident Evil a hora que está naquela fase. Tem uma fase lá que você sai do ônibus. Não sei se é um minigame que tem lá. Aí você só sai com uma... Olha lá. Você só sai com uma faca zumbi que não acaba mais lá de fora, que a gente comeu o zóio. O zóio da cara, viu? É o zóio coisado. Eu não sei por que. Ai, meu Deus do céu. Não pode cantar, senão dá direitos autorais, hein? Não pode cantar. Eu não vou passar nada, nenhum aqui. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não indico para você esse jogo muito ladrão. Olha lá. Era para passar. Ela está pegando nada ali. Ai, bolinha ladrona do caramba. Olha lá, bolinha. Eu já não gostei da cor dessa bola que é verde. Mas tudo bem. Vamos lá, bolinha. Mandar um abraço aqui. Eu vou mandar abraço para alguém para ver se eu passo. Não passo. Eu não vou mandar abraço. Eu vou mandar sim. Crick do JR para Cecília. Ai, Cecília. Você me deu azar, Cecília. Brincadeira, neném. Brincadeira, brincadeira. O Gord está brincando com você, filhota. Mandar um abraço para... Cadê? Joias preciosas. Não é joias preciosas. Sementes preciosas, né? Sementes preciosas. Por B.L. Sousa Faz, amigão. B.L. Sousa Faz... Ah, passei. Para a filha Dex. Para Thelma e Quixinho. Para Leandro Ferreira Bonecos. Para quem mais? Para Edia Rosália. Olha lá. Eu não sei porque esse jogo está coisando comigo. Olha que ladrãozão do caramba. Olha lá. Atéptico Contínuo. Só faltava vir com propaganda. Ah, mudou a cor. Eu acho que essa cor... Não. Não vai mudar nada não, porque está travando ainda. Joguinho. Ceboso. Também eu vou passar numa bolada só para você largar a mão de ser besta. Se não medir com o Dr. Gore. O Dr. Gore vai acabar com a sua raça. Joguinho ladrão. Opa. A Anja Ruiva também. Outro dia eu vi um vídeo dela com o filho dela. Ela estava jogando com o filhote. E o filho dela também estava matando mais do que ela. Mentira, eu não sei. Quem matou Maim? Ela estava zoando só. Eu acho que eles nem estavam jogando sério. Eu rodei, mas não foi. Vocês viram com a bolinha na tela? A bolinha na tela. Bolinha na tela. Da tela. Corta para mim. Eu não estou conseguindo matar essa bolinha. Mas tudo bem, vamos seguir no jogo. Vem para cá. Não era para morrer, Gore. Eu já morri, eu já morri. Bom, é o seguinte. Eu queria mostrar para vocês esse jogo. Mas eu não sei porque o meu celular não... Será que eu baixei o joguinho original, hein? Porque tem um monte de... Nossa senhora. Se você digitar Helix Jump lá no YouTube, na Google Play, vai vir 300 mil joguinhos. Não sei o que os caras ficam copiando as coisas. Os caras não têm... Olha lá, eu morri de novo. Eu não vou ver vídeo, não. Não, eu não quero ver vídeo. Eu vou embora. Eu vou fechar. Bom, gente, eu queria mostrar para vocês esse daqui. Mas como está travando demais, está embaçado. É isso daí. Então, eu vou mandar um beijo aí para o Vida Verde, para o Criatório Lima. É Lima? É Lima? Criatório Lima? É, para o Carlos Ipagraça, para a Lady Hansel Elmer. Para quem mais? Para a Gigi na Austrália. Na Austrália, não. Nos Estados Unidos. No USA. Gigi em USA. A Lini na Itália. A Jack na Itália. E para todo mundo... Para mim também. Mandar um salve. Mandar um salve para o Gore. É, ok. Gore, querido. Obrigado para quem ficou até agora. Esse jogo não colaborou. Mas se você tem um celular... Eu não sei por que que travou no meu. O meu celular não é para travar essa carniça. Eu vou até... Inclusive... Eu vou até mostrar para vocês o que eu vou fazer. Tá? Eu vou mostrar no vídeo aqui. Vai, joguinho. Sai daí, filho. Vamos fechar aqui os que eu já joguei. Vai. E o duro que é esse negócio no meu celular... Tem hora que eu ponho essa carniça desse jogo. Se eu apertar nesse foguetinho aqui... É para limpar a memória recente. Aí ele apaga. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Lalalala. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui. Cadê você? Aqui você. Eu vou fazer isso com você. Olha onde você vai. Tem certeza? Tem certeza. Vambora, filhote. Vamos embora. Ah! Relix Jump foi desinstalado. Você é do mal, Relix Jump. Obrigado para quem ficou aqui até agora. Fiquem com Deus. E até o próximo. Não esquece de deixar um like para nós aí. Ok? 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 Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí